Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e tenho dois com parasitas musculares. A Huber e a Aang pegaram, isso vai demorar um século para terminar, qualidade do atendimento 19%, ainda mais porque a Savannah, que é a minha médica, tá zoada né, aí não adianta nada, tem que colocar para ela mesmo se curar, porque a Savannah e 19% também, se curou fora da cama. Tá bom, o próximo tratamento ela faz melhor. Pesquisando a energia geotérmica, vai demorar um pouquinho né. Esse cara tem chifre mano, como é que esse cara tem chifre? Sei lá, sei que ele tem chifre. A Aang tá com parasitas musculares, mas mesmo assim ela tá ok, tá com menos 30% de movimento, mas a Huber, zoada né, ela já tem, ela já tem os olhos zoados. Tronco frágil, é. Ela nem foi lá mineral, porque ela tá priorizada no, na parte aqui da pesquisa, é bom que ela fica paradinha lá pesquisando. A área da cozinha tá suja de novo. Passar aqui pra dois, pra primeiro limpar e depois cozinhar. Savana vai demorar um pouquinho né. Vacilona passou na frente dos caras armados. Até como não morreu. Começando a ficar pesado né, as invasões. Mas, os caras já tão vindo com granada já. O guerreiro, tá passando perto. Ela se chama Minhoca Chimpanzé. 14 corpo a corpo. Veste tribal. Fernseca. Isso. Bola de búfalo lá. Deve dar 62 graus aqui dentro. Eita. Ele tá comendo sozinho né. Tá treinando ele pra outras coisas já. Mecanitos sensoriais. Que diabo é isso? Quem é que tá comendo? O que que isso faz? Visão. Mais 50%? Audição mais 50%. O que é isso? Manipulação mais 30%. 85% de qualidade do atendimento dela, nela mesma. Então não sei se é uma boa ideia ficar tratando parasitas musculares com... Com essa medicina aqui. Por enquanto vamos deixar rolar. Não sei se eu tinha cancelado essas lâmpadas a mais. Essa aqui pode deixar. Que eu preciso de... Que eu preciso de... Um dano que se é de leite. 93%. O fogo só vem quando pega na área da casa né. Que dificuldade. Já choveu né. Tava chovendo eu acho. Várias baterias. Visitantes. Os dois estão armados. Posso desconstruir também né. Pegar uns... Calardo. Comprou o revólver. Eu quero comprar medicina. Refeição não. Velho de guerra ele compra. Obra prima mas é... Difunto né. Paga bem até. Limiar de choque de dor. Mais 5% é do caramba. Que legal. Mas é de difunto. Vou vender. Vendeu o arco também. Tô vendendo ou tô comprando? Tô comprando Zé Guela. Você tá comprando. Pera aí o arco também. Pra cá que vende. Tem que ter o revólver. Pera aí. Esse daqui não. Medicina não. Pano não. Pano não. Pano sim. Ele não tem dinheiro pra comprar. Pegar o dinheiro dele. Canibalismo cru. Expectativa. Quantidade moderada de dor. Parasita né. Pobo chato. Não. Prioriza o transporte aqui. Ela reclamou que viu o cadáver? O cadáver é apodrecido. Caramba. Não deu tempo. O cara apodreceu aqui. Que coisa chata. Fazer um túmulo aqui. E no transporte. Ah. Fiz o túmulo. Esqueci que tinha 5. Vai lá arco. Com as suas habilidades. Negociação. Eles compram. Compram a maior parte do couro. Compram a roupa. Compram a aço. Eles tem 1153. Compraram o Pele Humana. Peraí que já deu o dinheiro pra caramba já. Chocolate. Quero tudo. Carne Humana eles compram também. Fica não vou vender que eu só tô com 318 agora. Carne de rato. Arroz. Neutramina. Eu vou usar depois né. Muita por si só. Muitas drogas requerem neutramina como ingrediente. Vou deixar guardado. Deponente avançado. Eles compram também. Mas não posso vender. Filho do diabo. Deixar guardado. Vender os couros. Vamos ver agora que eu posso comprar dele pra bater. Ó tem uma mesa de bilhar boa aqui que me interessou hein. Me interessou essa mesa aqui. Vou comprar. Cama pra animal. Capacete psíquico folheado. Intensibilidade psíquica menos 90%. Toca do fio do diabo. Cobertura. Cabeça. Orelha esquerda. Orelha direita. O car tribal. Impacto social mais 15%. Interessante. Vamos comprar esse capacete psíquico. Ainda fico com crédito ainda. Comprar a touca também do fio do diabo. A calça do fio do diabo. E só. Só acho que é um bom negócio. Uns porco também. Comprar os dois porcos. Porco macho e porca fêmea. Os dois mais novinhos. Vou gastar 161. Confirmo. Negocieixons. Vai lá recolher. Na verdade. Pilamento de frio 2 graus só. É bom pra tretar né. É bom pra briga. E os porcos. Tem que mandar pra área de animal. Pra treinar tudo. Isso aqui. Quero que está ali aqui. Beleza. Começou a melhorar essa coisa toda aqui. Fico de ardose. Ó. Cápsula de escape. Fazia tempo hein. Gay, doente e ágil. Plantar 11. A savana. Ela não está muito boa pra ir buscar. Ou está. Assim. A neutra. Apturar. Mas sempre que eu não faço uma operaçãozinha. A Aang trocou de roupa. Prioriza essa neutra mina aqui. Depois vou usar. Tenho certeza. Como é que a Aang ficou aqui? Menos 17. Existente né. A touca. Grossa e macia. Ótimo. Parece uma ter quente no inverno. Ok. Que isso? Despertar. Ele veio com isso? Ah. Moveu. Agora que eu ia começar a curar ele. Despertar vicia né. Arthur dá pra você. Priorizar. Mesa de bilhar. Por favor. Obrigado. Sala. Decente. A habilidade dele de construção já deve estar em 15 já. Está em 15. Mas vai diminuindo rápido né. Quanto mais alto mais rápido diminui. Eu mandei ela ir lá fora. Pegar Jade. Eu acho que eu vou construir. Algumas coisas com Jade. Esperando o tratamento. Está esperando o tratamento. Uma limpada na casa. Caramba não. Está muito lenta. Por causa dos parasitas. Falhou no treinamento do porco. Não vai tomar despertar não né. Vamos fazer ela tomar uma vez. Viajando no despertar. Movimento mais 10%. Usidade de trabalho global mais 50%. Tomou um rebite. Está rebitada. Boa savana. E esse arroz aí mano. Pode dar dessas. Alguém está cozinhando cozinha. Olha a impressão minha. Estou jogando bilhar sozinho. Ok. Enquanto um trabalha. O outro joga bilhar. Está certo. Esqueci aqui. Caramba. Ninguém que veio aqui quer órgão. Levar esses órgãos para vender. Fazer uma quantidade boa de comida. Eu vou dar uma viajada. Demais psicopatas. Quase terminamos os pisos hein. E aí ele vai para a parte dos móveis. Come arroz. Vamos um grupo de bichos para caçar. Vem. Caçar. Caramba. Quanto ela consegue carregar isso aqui? Olha o búfalo. Está ali mano. Está. Cápsula de escape. Do lado de casa. Aí você pediu né. Assombrosamente feio. Monotamente psíquico. Capturar. Trata ela. Pega o rim. Aurora. Pega o pulmão. E pega o outro coração. Está com 12 de medicina já. Caramba. Caramba. Aurora acabou. Só comer comida crua mano. Olha a porta aqui Rubber. Você está bem lentinha né. Por que não está trazendo o corpo? Está só matando. Estamos no verão. Estamos no verão. Mano. Não é para dar comida para o cara. É para operar ele. Obrigado. Obrigado. Espera de novo. Pega o embalo. Está a habilidade dela de cozinhar. Ixi. Falta ainda. 8 mil ainda. Esse bicho não está transportando ainda não? Ainda não. Agora ele transportou. Caramba o Arthur está. Olha o bichão mesmo hein. E os porquinhos ali vão se reproduzindo. Arthur atordou. Caramba o Arthur estava tão bem. Canibalismo cru. Quem mandou ele comer? Você está maluco mano. O Arthur comeu carne humana. Esse cara está maluco mesmo. Para de dar refeição com esse cara. Acabou a minha medicina. Vai na boa mesmo. Caramba o Arthur comeu carne humana. Cheio de comida aqui. Tinha arroz. Tinha tudo. Fez mais uma operação. Vários órgãos já hein. Está na hora de transformar isso aí em... Em dinheiro. Boa. Poxa Arthur. Esperava isso não. Para saber por que a savana não voltou a plantar. Motivo 1. Cozinha 1 também. Penoxicilina. Penoxicilina. E aí o Arthur voltou. Caramba o Arthur está muito rápido. Por que está tão rápido? 4.36. Ela vai continuar a plantar. Ela vai ficar cozinhando aí até amanhã. Deixa a Aang que a Aang sabe o que faz. Está comendo tudo o meu feno ali. Ok. Mais um geyser aqui perto. Ou esse aí é mais perto mesmo. Está longe isso aqui. E uma bateria quebrou. No componente né. Tem oito componente aqui. Tem oito componente aqui. O Bufa não está nem conseguindo acompanhar o cara. O Bufa não está nem conseguindo acompanhar o cara. Amito. Vai comer então. Tem refeição da boa lá. Vai lá. Mas está me incomodando muito essa velocidade dela. Acabou no feno. O Arthur está contente. Vai pegar 15 de construção aí. Ela comeu? Comeu. O dono está pronto. Deteriorando o meu pano aqui. O meu pano aqui. O Roberto voltou ao normal? Voltou. Acabou os parasitas dela. E a Aang não. Doideira. Parece que é meio aleatório os parasitas. Bom. Finalizar o episódio por aqui. Aparentemente está tudo ok né. A gente só precisa agora finalizar as pesquisas para continuar no jogo. Começar a expandir um pouco mais. Dar uma focada em vender essas coisas né. Enfim. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu. Não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino. Para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.